O que faz um hospital perfeito para cuidar bem das pessoas? Acho que cuidar é demonstrar amor, sabe? No jeito que a gente trata as pessoas, na atenção que dá e quando se mostra pronto a ajudar. Gente que trabalha na saúde precisa ter empatia. Pessoas que trabalham pelo bem-estar do outro. É aquele lugar que cuida do começo ao fim, que se preocupa com a recuperação do paciente. Todos esses jeitos de cuidar em um só lugar. Hospital, laboratório, centro de imagem e muito mais. Unimed Ponta Grossa, cada vez mais completa para cuidar de você.